Olá meninas, oiê meninos, tudo bom? Gente, hoje trouxe pra vocês finalmente o vídeo imitando fotos Tumblr que vocês já estavam quase me matando lá no Facebook porque eu acabei não postando por causa que eu tive que viajar mas estou de volta e vim com tudo agora, gente peço perdão pela minha voz que tá, né, que eu tô com gripe mas então é isso a terceira, acho que é a segunda gripe esse ano terceira, mãe? acho que é a terceira gripe esse ano, gente então, mas agora eu já tô melhor, tô bem melhor do que mas então é isso, chega de falar e bora pro vídeo beijos então, gente, agora eu vou tentar fazer essa foto aí que tá aparecendo pra vocês e aí ela tá com delineado e boné e blusa branca já tô toda aqui, né, no estilo dela agora é só tentar fazer a foto essa foto que vocês estão vendo agora deu muito trabalho pra me fazer porque eu tirei, às vezes a mão dela não tava dando certo aí tinha que, o ambiente não tava dando certo eu tive que mudar de lugar mas, depois de muito trabalho deu certo e eu achei que ficou super parecida vejam aí agora sem edição agora vocês confiram ela com a edição e me contem aí se vocês acharam parecida gente, outra roupa já outra coisa é, de volta esse boné e a brisa preta e ela está com um olhar meio bravo, né vamos ver o que eu vou fazer vamos ver se dá certo, né, gente acompanha aí essa é a segunda foto vejam ela sem edição agora eu vejo ela comparando com a original com a edição então, gente, já tô com outra roupa, né porque a garota da foto está com uma brusa cinza e eu tenho então, vamos tentar fazer essa foto que eu acho que vai ser um pouco difícil mas, vamos lá, né gente, a terceira foto é essa aqui e, confesso que deu bastante trabalho eu fiquei torta minha mãe veio tirar foto de mim assim, eu deitei na parede nossa, deu muito trabalho e, mesmo assim, eu não achei parecida por causa do ângulo da cabeça dela mas, eu postei aqui pra vocês verem o que vocês acham essa é sem edição e agora com a edição gente, então, estou com outra roupa novamente, né novamente e agora vamos tentar fazer essa foto que vai dar trabalho vamos ver se vai dar certo porque o cabelo dela é mais ondulado vamos ver, gente vamos ver vamos ver se dá certo essa é a quarta foto e, confesso que deu um pouco também de trabalho por causa do cabelo dela porque o cabelo dela ficava pra cá e o meu ficou escorrido pra baixo, né mas, eu consegui eu achei que ficou um pouco parecida e vejam aí, agora sem edição e agora com a edição gente, então lá no meu facebook eu pedi para que as minhas inscritas enviassem fotos tumblr delas que eu iria imitar aí aí eu escolhi duas apenas duas podia, né apenas duas e, nossa, tinha muita foto linda uma mais linda que a outra não poderia eu queria escolher todas mas, infelizmente só duas a escolhida foi a Sabrina Martins que tá aparecendo aqui na tela pra vocês gente, vejam sem edição agora com a edição comparando da foto enfim, a última foto da segunda menina escolhida que é a Eduarda que é a Eduarda e a Aracesc veja ela sem edição e agora com a edição comparando da foto gente, então foi isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo já deixa seu like se inscreve no canal se vocês quiserem mais vídeos assim é só comentar, beleza? beijão pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau